Tava rolando uns eventos no Rio de Janeiro, que rolava ali perto da Lagoa, e era o Maraca-Lagoa na época. E o Start tava se apresentando nessa época. E eu acho que o meu microfone deu uma desligada aqui. Não, esse foi o seu forno, mas estão te ouvindo. Ah, estão me ouvindo? Ah, suave. Olha, rapaz, isso aí é culpa da bebida, né? É, cara. Isso é culpa da bebida. Vocês que chegam aqui, tomam cuidado, hein? Esse negocinho aqui não é barato, não. Aí, você vê quando o cara se preocupa com... Tô falando que os outros não se preocupam, mas quando o cara já é mais preocupado com o equipamento, eu falei, mano, zoou os três caras. Ele, ai, mano, eu não acredito. Ficou triste por nós. É, mano, porque, pô, isso aqui é caro e isso aqui, você sabe como é que é, né, cara? Tipo, mano, não é todo dia que você vai ter um desse, assim. Vale dinheiro, então você tem que saber cuidar. Ah, compra moto já. Igual a MPC, quando eu tinha na época, assim, eu não tinha MPC, era outra bateria. Eu cuidava igual o filho, mano, mas chegou um momento que tava tudo despedaçado. Sai no botão. Pô, eu comecei a ser DJ do Marcelo com a MPC despedaçada, caindo aos pedaços, moleque. Eu falei, mano, e ela era a minha guerreira, mano. Foi quando eu cheguei no Rio e ele começou a tocar no Maracalago com o Start, né? Aí o Marcelo tava no dia do evento. Eu tocando lá, fazendo as paradas, e quando eu olho pra trás do Marcelo, mano, impressionado. Tipo assim, quem é esse moleque, mano? Que porra é essa? Que porra é essa, de verdade, mano? Tipo, eu não sabia até ver de fato eu tocando na parada. Quando eu desci no palco, ele me abraçou, ele chamou, Ei, Helio Bentes, chega aqui. O Helio tava no dia, ele chegou, me abraçou, esse aqui é meu DJ agora. Acabou. Esquece. Esquece. Aí foi quando eu cheguei no Rio, ele me convidou no Sushi. E, mano, a gente foi no Sushi, ele falou, cara, quer finalizar e ser meu DJ mesmo? Foi em 2017. Aí eu falei, quero, pô. Vamos nessa. Vamos falar não. Janeiro de 2017. Já é. Primeiro show foi no final de janeiro. Foi Floripa Tem, 40 mil pessoas. Caralho. Meu Deus, mano. Tem um vídeo. Tipo, foi minha primeira experiência com um público gigantesco, de verdade. Tipo, ele pedia pra levantar a mão, você vinha a mão até lá atrás. Eu falei, caraca, a gente... Mano, a gente saiu uma vez. Todos os nossos shows que a gente fez foi muito. A gente não ensaiava, velho. A vibe era tão insana, era tão vibe assim, tipo... Energia. É, energia. A gente não precisou ensaiar. Eu só precisei pegar todos os conteúdos do estúdio pra botar na MPC e fazer o show. E botei pra arrufar o show um ano com ele assim, mano. Show foda. Show foda. Era eu e ele saindo, tá ligado? Tipo, uma parada que, mano... Mudou meu conceito de viver como artista e ver a música diferente. Eu vivi muita coisa, mano. Muito, muito, muito maneira. Muito, muito maneira mesmo. Que, assim... Eu acho que se eu não fosse viver a música, eu não teria vivido, tipo... Essa realização toda. Porque, cara, poderia ter sido qualquer outra parada, sacou? A gente poderia ter sido qualquer outra fita e a gente faz o que a gente ama. E isso, mano... Deixa qualquer pessoa realizada de uma forma, mano... Que não tem explicação, cara. Você sair lá do Espírito Santo, numa terra que, tipo... Você não tem muita oportunidade e conseguir viver e chegar até onde você chegou. Eu sou muito grato por isso, tá ligado? Gratidão é o lugar onde vai sempre te... É a palavra que sempre vai te levar longe, qualquer lugar. Você tem que ser grato, mano. Sou muito grato a vocês aqui. Se liga, você é morto, pai. Por vocês estar convidando também. A gente tava fazendo um pouco parte dessa história também. Poder falar pro público quem é o WC no Beach. Porque tem muita gente que não conhece, né? Tipo, conhece a música, mas não conhece a imagem. Então, prazerzão. Galera que não conhece aí, seja bem-vindo. Isso aqui é a gente mesmo. Seja bem-vindo a mim aqui. E aí foi quando eu fiquei um ano com o Marcelo, cara. Que eu vivi muita coisa. E em 2018 chegou assim... Eu tava no processo do meu primeiro disco, sabe? Nunca tinha feito um disco na vida. Eu vivia de remix, sabe? Foi um remix do Dondondon que o bagulho explodiu. Anitta tocou no BBB. Anitta tocou no BBB.